Fala pessoal, bom dia, hoje é dia 16 de junho, quinta-feira a gente está começando mais um Batalha do Século, como sempre a gente vai comentar bastante sobre análise fundamentalista e análise técnica, tentar juntar as duas coisas para ajudar, tentar ajudar vocês ali nos papéis, índice, dólar, mas antes de qualquer coisa, bom dia, Clebão. Muito bom dia, Kim, bom dia pessoal do InfoMoney, mais uma vez, muito feliz de estar aqui com vocês, para poder participar das análises, dos papéis, muita alegria que estou aqui com vocês, gente, mandem aí. Boa, pessoal, enviem suas perguntas, como sempre a gente vai no começo do programa passar um pano de fundo do que está acontecendo e já partir para índice e dólar, mas enfim, vocês já podem enviar perguntas de papéis e a gente vai coletando e depois a gente analisa na sequência. Então, começando aqui com o apanhado do que tem acontecido ali, na parte macro, hoje bolsa ali, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, as bolsas sofrendo bastante, ontem a gente teve a decisão do Fed que não subiu juros, isso era bem esperado, enfim, a probabilidade era quase zero de subir juros, mas a ata, na verdade, comunicado e o discurso da Yellen foram no sentido de aumento gradual e talvez deixar as coisas mais para o final do ano e junto a isso a gente tem o Brexit, o referendo do Reino Unido que deve acontecer, que vai acontecer semana que vem, então isso traz muito nervosismo para o mercado. Está aí não só bolsas como commodities para baixo, enfim, então a gente não destoa muito, a gente teve também um pouco de barulho com relação à delação premiada do Sérgio Machado, citando o Temer, por enquanto sem provas, mas de qualquer forma, de qualquer forma, há mais incerteza. Então é um pouco desse o apanhado que a gente faz agora no início do programa e a gente já consegue partir direto para a gente tentar fazer aquelas análises e começar com a análise de índice, Clebão, se você puder dar uma olhada no índice para o pessoal que você está olhando. O índice é o à vista, né? Isso, o à vista é o futuro, enfim. Tá, eu vou, estou olhando aqui o futuro. Se você preferir. Fala pessoal, mas então eu vou passar para vocês aqui um pouco do futuro, do que aconteceu hoje no mercado, apesar desse gap de baixo, aquele mercado já abriu pesado e aproveitamos aí o movimento. E acompanhando a sala onde eu fico lá juntamente, na arena de investidor, na fala, o mercado teve um período do mercado hoje, na hora que o Temer se pronunciou, da defesa dele, na delação, tudo certinho. Ali assim foi um teste, se algo, se o mercado tivesse interpretado muito ruim, a bolsa tinha despencado ali, ali foi um divisor de águas para nós e o futuro estava trabalhando na casa dos 49.100, 49.050, e os 100, 49.100 foi mínima de ontem. Então, nessa região, eu já estava rastreando aqui em 49.200, uma compra, até pegou um stopzinho curto ali, que eu faço uma operação mais curta. Hoje, comprei de novo naquela região 0.50 a 100, compramos ali muito. Então, para mim, hoje, eu vendo o bolso, eu vendo o índice, só se perder 49.000 pontos, eu vejo que o mercado pode azedar um pouquinho aí, numa força mais vendedora. Caso contrário, eu quero buscar, estamos comprados na sala, para aquelas pessoas que querem alongar um pouquinho mais. Então, eu vejo que o mercado está trabalhando muito bem. No futuro, no índice futuro, eu só vendo mesmo se perder os 49.000 pontos. E hoje, ele fez um teste lá, na hora que o Temer estava falando. Então, eu vejo futuro para cima. O Tadexer ganhar essa região, realmente fortalecer acima dos 49.400 pontos, eu vejo o mercado beirando lá o ajuste, que é 49.805 pontos. Eu não sei se você quer que coloque na tela o gráfico, para você ilustrar melhor. Eu gostaria, eu gostaria. Eu peço a ilustração, quando eu passar um gráfico, eu analiso junto com vocês. Muito obrigado, pessoal, da técnica. Eu só preciso aqui que... É que eu estou sem a conexão. Caiu a conexão da internet aqui para mim. Então, tudo bem. Volta para cá. Volta para a tela de novo. Enquanto isso, a gente vai puxando os gráficos. De qualquer forma, então, essa visão da parte técnica, a parte fundamento, a gente tem comentado que esse curto prazo deve ser bem volátil, principalmente por conta das questões externas, né? Lembrando que meses atrás, o cenário externo tinha sido benéfico aí para ativos de risco, não só o Brasil, como emergentes. Você tinha o Fed postergando cada vez mais o aumento de juros, a China sem muitas notícias, o Brexit longe de acontecer. Então, isso tinha ajudado bastante, mas agora as coisas mudaram, né? Você tem ali a questão do referendo para a semana que vem, você tem ainda incertezas com relação à Fed, China, eleições nos Estados Unidos. Então, um pouco de incerteza aí a mais e, obviamente, os investidores cobram um prêmio por conta disso. Então, muita volatilidade. A gente, para o médio e longo prazo, a gente tem expectativa positiva ali para o nosso índice, principalmente por conta desse governo de transição. Agora, obviamente, você tem o imponderável da Lava Jato, que é um risco bem grande e relevante, que a gente sempre comenta. Para os clientes, de qualquer forma, acho que a informação relevante é que esse curto prazo tende a ser volátil. A gente não espera uma alta muito vigorosa e muito consistente agora, por conta de todos esses fatores lá fora. E já para fazer o link aqui, já que a gente está falando de mercado global, e para dólar agora, Clebão, se você puder dar uma olhada para o pessoal, que eles sempre perguntam de índice e dólar. É assim que a gente começa sempre o programa. Dá uma olhadinha no que você está olhando na parte gráfica. Está o gráfico na tela, por favor. Obrigado. Está o gráfico diário do dólar futuro, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Pegar um movimento até mais curto da moeda aí, para nós analisarmos, tá? Então eu vejo que o dólar aqui, pessoal, eu acompanho um pouquinho lá na sala também. O dólar fazendo, essa região que o dólar se encontra agora, esse 3,527, é um ponto muito importante. Mas eu não descarto a possibilidade para ele confirmar realmente desse movimento de queda mais recente do dólar aqui, que ele tem até um espaço de chegar naquela região do 3,560, 3,561, como vocês estão enxergando ali pelo Fibo, nessa projeção que eu estou mostrando para vocês aí, tá? Então o dólar hoje eu vejo, se ele voltar a trabalhar de novo, se ele perder essa regiãozinha, agora no curto prazo, tá? Do 0,66, 0,65, ali eu vejo que é um suporte muito importante do dólar. Ele perder aí, mais para médio e longo prazo, é venda da moeda, tá? Isso não descarta que ele tem uma grande possibilidade, o teste dele é aqui, nessa região do 3,560 no futuro, tá? 3,562, ali é o teste. Chegou lá, o mercado cansou, essa recuperação que o mercado vem se apresentando agora no curto prazo, eu faço uma vendinha ali com stop curto. Voltando, o mercado. Perdeu-se a região do 3,490? Sinal de alerta que possa vir uma venda por aí. Boa. Com relação ao dólar, a gente está vendo aí, de novo é um pouco dessa questão de curto prazo do cenário externo na parte fundamento, né? A gente vai ter ainda muita volatilidade aqui até semana que vem, a gente está vendo as pesquisas do referendo lá muito equilibradas e até várias pesquisas mostrando o Brexit ganhando, apesar de a gente ver que no passado ali, historicamente, essas pesquisas têm errado bastante e aí muita gente olha para as casas de aposta, né? Que é ali onde fica mais arbitrado e ainda o Reino Unido se mantendo na União Europeia, o que está com uma maior probabilidade, cerca de 60%, mas, de qualquer forma, isso aí vai mexer no dólar. A outra questão é o Ilan no BC, que talvez volte a fazer o swap reverso. de qualquer forma, você pode ter ali alguma desvalorização no curtíssimo prazo na parte de fundamento, tá, pessoal? Agora eu vou ver com a produção se a gente pode ir para um intervalo rápido ali de 30 segundos, então daqui 30 segundos a gente está de volta, pessoal. Obrigado. Fala, pessoal. Então, voltando aqui para as análises dos papéis, a gente já tem algumas perguntas aqui, começando com Ambev, né? A Didi está perguntando que depois de todas essas quedas em Ambev, vale uma compra? Na verdade, em termos de fundamento, não. Até a gente está um pouco pessimista para o curto prazo de Ambev, é claro que a gente gosta da gestão da empresa, em termos de posicionamento também é bem interessante, é uma empresa mais defensiva, mas de qualquer forma, para esse curto prazo, principalmente o resultado do segundo TRI, não deve vir muito bem, a gente está vendo um clima mais frio agora, lembrando que a sensibilidade é muito forte ali com relação ao clima, na parte de vendas, principalmente de cerveja, então a gente está vendo ali uma desaceleração no consumo e também tem algumas questões aí que as pessoas levantam, os investidores levantam que ela poderia usar a caixa para adquirir alguma empresa aqui na América do Sul, que poderia não performar tão bem, mas ela tem sobra de caixa, então poderia não ser tão eficiente. Para Ambev, sem falar do valuation, que não é uma barganha, depois dessa esticada, então basicamente a falta de trigger ali, principalmente esse resultado do segundo TRI, que preocupa, a gente está tomando uma postura mais defensiva, até para os clientes que têm Ambev, a gente tem recomendado uma proteção via derivativas, aquela fence a custo zero, onde você protege ali no intervalo, mas ainda participa de uma alta em também determinado intervalo, de qualquer forma, enfim, se vocês são clientes da XP, só entrar em contato com o assessor, que eles têm o nosso e-mail, o nosso racional ali sobre Ambev. Então, essa é a visão do fundamento, Clebão, o que você está olhando ali na parte técnica de Ambev, que fica bem de lado, historicamente ela dá uma esticada, depois fica de lado. Sim. E é o que ela se apresenta agora, o gráfico dela, eu vejo uma oportunidade aí, para ter uma compra, ele está testando uma região aí, uma concentração, uma região de suporte, uma concentração de compra, níveis importantes, que é ele ver o testal 18,30, uma região muito importante, dessa lateralidade, que ele já vem aí, se estendendo por uma longa data, alguns meses aí, que ele parou, ele dá os picos, volta, algo bem desenhado, mas nessa região, a curto prazo, se você ver aquela linha que eu tracei, você vê aquele 18,13, certo? Eu faço, eu vendo esse papel, só se eu perder realmente essa concentração, entrar vendido aqui, ainda mais sem volume, que pode ser qualquer notícia, a qualquer momento, como você vai acompanhando, apesar de toda essa parte fundamental da empresa, mas a curto prazo, eu compraria esse papel aí, mas sempre com um gerenciamento de risco, eu colocaria o stop, abaixo de R$18,00, cairia fora da operação. Então veja uma oportunidade, até para um day trade, se posicionar próximo desse 18,30, tomaria o papel, tomaria sim, e sairia com realizações parciais, até deixo já os números de saída, 18,74, 18,92, e o teste para mim aí é R$19,00, R$19,20 lá, que ali é um teste justamente, que ele bate no topo daquele 61,8, que ali é uma região já, de uma concentração de vendedores. Veja uma melhora desse papel, só na superação, Kim, de R$19,71, tá bom pessoal? Então veja uma oportunidade, nessa regiãozinha que o mercado se apresenta agora, Ambev, R$18,30, é um suporte importante para o papel, como ele testou ontem, ele fez essa mínima ontem, certo? E eu só vendo esse papel na perda, R$18,13, aí eu caio fora da compra, se estiver comprado aí, ou se não eu me posicionaria nessa regiãozinha aí, próximo do R$18,30, me posicionando na compra. Tá ok? Boa. Partindo para o próximo aqui, perguntaram de CESP6, se está boa para a compra, olha, a gente acaba ficando um pouco mais de fora do setor elétrico, querendo ou não, a gente, acho que é um setor extremamente regulado, muitas, a maioria das empresas tem pouca liquidez, né, então a gente acaba ficando fora muito mais por escolha de estar em outros setores menos regulados ali, menos sujeitos à canetada do governo. Você pode abrir mão de alguns websites, mas realmente você tem um risco grande, é o que a gente não quer incorrer, porque aí quando a gente fala aqui nas posições de fundamento, a gente está falando em um portfólio de ações, então a gente prefere ficar mais tranquilo em outros setores, com menos risco, e maior risco retorno ali. Mas eu não sei, eu acho que o Clebão consegue falar alguma coisa em termos gráficos aí para a CESP6. Tá, a CESP6 aqui é bem interessante, o desenho desse ativo, que ele tem um fundão lá, que bateu na região do início desse ano, ele veio buscar um fundo, dia 21, 21, 20 de janeiro desse ano, o mercado veio testar essa região do R$11,07, R$11,10, um suporte importantíssimo para a CESP, importantíssimo, diário, semanal, importantíssimo. Então, aonde está a CESP aqui agora, nessa região, eu vou até mostrar aqui para vocês rapidinho, opa, deixa eu trazer um pouquinho mais aqui perto, o semanal dele aqui, olha que interessante, eu vejo no curto prazo, uma recuperação da CESP, na superação de R$11,70, isso, de R$11,70, eu tomo o papel, apesar que ele está em uma região de compra, aí está aqui, testando um fundo muito importante, do papel, que é a região dos R$11,00, na perda do mesmo, do R$11,07, eu vejo um fundão lá, na casa de R$10,40, mas, no momento que, onde ele está agora, eu rastreio uma compra aí, tá, para uma superação, se ele superar o R$11,70, eu tomo mais. Boa, então, essa foi a resposta para o Washington, que queria saber, de CESP, meia, o Léo ABB está perguntando aqui, como que está a questão da Oi, não, nem por conta da empresa, mas por conta dos bancos, da dívida, etc, então, bom, só falar um pouco das notícias mais recentes, né, muita gente estava falando ali, sobre a renegociação de dívida, e aí, nesse meio tempo, o CEO saiu do cargo, então, trouxe um pouco, um pouquinho mais de incerteza nas negociações, eu acho que é um pouco disso, né, o que está acontecendo lá na Oi, de novo, empresa extremamente endividada, é o que a gente sempre comenta aqui, a gente fica fora de Oi, agora, não sei se você está perguntando, com relação aos bancos, e o provisionamento, isso aqui a gente vai monitorar, até porque as negociações, ainda estão correndo ali, então, de novo, em termos de fundamento, a gente já, já vem falando aqui, que não gosta de Oi, por conta da alavancagem, tem esses, esses trades ali, mais de curto prazo, tentando pegar notícia melhor de dívida, etc, etc, mas, pô, em termos de fundamento, extremamente alavancada, o que ela paga de juros ali, pô, come todo o EBITDA, enfim, situação bem complicada, para Oi, não tem o porquê investir, em termos de fundamento, talvez no gráfico, tenha algo a dizer, né, o Clebão? para Oi, Oi BR4. Oi BR4, eu estou acompanhando a Oi, que os clientes na sala me pedem, lá na arena, comecei a analisar a Oi, ela estava na casa ali, de 1,30, 1,40, tá? Olhando pelo gráfico, eu dei compra, acima de 1,40, tá? Com fechamento de gap, é 1,70, então, foram operações assim, de um dia para o outro, no próprio dia, né, o cliente já se capitalizou, rápido, na operação mais rápida, que é o day trade, que é o scalper, tá? Mas, a longo prazo, tá? Eu vejo que a Oi tem um patamar, assim, de suporte muito interessante, se o cliente quiser esperar uma possível volta do ativo, dos preços, né, do preço do ativo, na região de 1,20, até 1,00, se o mercado voltar lá, eu sugiro compra, compra, e se realmente ela voltar a trabalhar acima de 1,70, eu, é para ficar comprado, o meu alvo é 2,40 para esse papel a longo prazo. Beleza, então, respondendo aí o pessoal que queria saber de Oi, partindo aqui para outro setor, né, bens de capital, falar de Marco Polo, começando com Marco Polo, depois acho que tem um negócio interessante aqui, de outro papel, que a gente pode olhar, mas, enfim, Marco Polo, começando com a parte de fundamento, é um, é um play interessante para aquela recuperação de longo prazo, da indústria, etc, atividade industrial, realmente tem um beta grande ali a Marco Polo, é uma empresa com um bom management, etc, mas, em termos de valuation, ela é um pouquinho mais esticada que as outras, né, que os peers ali do setor, nesse sentido, acho que para pegar uma alta, e aí uma recuperação da confiança, recuperação aí de atividade econômica, a gente prefere, exclusivamente por conta de valuation, tá, a Rapt, né, que é a Randon, que tem um, nos parece ter um upside bem maior, é, do que Marco Polo, então, é um pouco dessa nossa tese, a gente vai começar a olhar bem este capital, quando, de fato, a gente tem um pouquinho mais de clareza com relação à nossa parte política, e o andamento ali da nossa economia, que, por enquanto, está algo bem certo, mas, na medida que começar a clarear, a gente vê ali uma inflexão, e uma inversão de tendência, a gente pode começar, sim, olhar bem este capital, e uma bela alternativa seria a Rapt, por conta dessa questão de upside, como, sim, também é uma boa empresa, mas, é só essa questão de risco retorno que a gente prefere. Rapt, Clebão, se eu puder ver as duas, Marco Polo e Rapt, ver qual que você prefere. Tá, primeiro eu vou, vou trabalhar, então, com a Marco Polo, tá, Pomo 4, tá, a Pomo, ela está vindo testar, a caminho aí nessa região de 2,18, 2,15, eu sugiro compra, tá, que é o teste dessa lateralidade que a empresa se apresenta aí agora, desse movimento que vocês estão analisando no gráfico, tá, assim, enxergo pouco volume no dia, né, mercado muito brigado, né, né, poucas apostas. Elas perderam muito volume, deve ter reduzido pela metade do volume do que elas tradavam ali, sei lá, um ano, dois anos atrás, é impressionante. Entendi, acho que até, acho que o mercado é uma ação ali, acho que no giro, né, que em vez de você concorda ou não, sei que vencia tanto a parte fundamental bastante da empresa, mas eu vejo que tem que ter um papel que tem que ter muita paciência, né, um papel talvez de posicionamento na região dos R$2,00, R$1,96 ali, depois de toda essa parte fundamentalista que o Kim falou um pouquinho da empresa, na região dos R$2,00 até R$1,90 ali, eu até compro papel, deixo até no book, tá, me interessa uma comprinha na Marco, naquela região, para o investidor um pouco mais ousado, tá, no patamar que ele está agora, se posicionar, eu não dou venda, tá, até R$2,18, R$2,15, eu até poderia ali ficar me posicionando na compra, perdeu os R$2,10, aí sim já começa a dar um certo desconforto, mas para algo muito de ruim para a empresa, uma empresa que tem, é sólida, né Kim, só se perder um R$1,90 que possa complicar para o comprado do ativo aí nesse momento, tá, Kleber, onde você vê uma liberação de uma possível alta aí, se realmente ela ganhar essa região de R$2,60, R$2,70, eu vejo o alvo ali em R$3,16, R$3,15. E olhando a outra empresa que você me falou, é a Rapt, né, a Rapt aqui, eu vejo que eu enxergo, eu comentei isso na outra vez que eu fiz a, esse programa com o Celso, eu enxergo um upside maior, um upside nessa empresa, na Rondon, assim, eu vejo que você tem mais saída do papel do que a Pomo no momento, né, não sei se você concorda ou não, mas eu vejo um upside aqui nesse papel, eu até estou aguardando se ele voltar naquela região de R$2,64, R$2,60, ali sim uma compra posicionada lá no mercado, tá, para pegar uma alta aí em busca dos R$3,59. Boa, então a gente também prefere Rapt, o Rubens está falando muito ruim, Pomo e Rapt tem coisa melhor, então é o que a gente está comentando, né, acho que na parte de fundamento, talvez ainda não seja a hora, né, e a gente já comentou isso, mas aí negava que quando a gente tiver uma inversão ali, e uma inflexão de expectativa, elas têm um upside interessante, mas agora, para o curto e médio prazo, realmente você tem outros setores que a gente prefere tanto, que nas nossas carteiras recomendadas, a gente não tem nada do setor de bens de capital, mas por enquanto, né, não pode ter também nenhum tipo de preconceito, se as questões macro melhorarem, é sim, elas são elegíveis sim, para compor portfólio. Próxima pergunta é BBSE e Cielo, eu começo falando de BBSE, BBSE é um papel que a gente gosta bastante, em termos de fundamento, em termos de valuation, ficou para trás ali, com relação às outras do setor financeiro, é bem verdade que ela teve um resultado um pouco abaixo do que o pessoal esperava, mas tem alguns triggers interessantes, não só valuation, a questão de previdência, talvez esse seja um call um pouquinho mais de médio e longo prazo, mas com todos esses problemas na previdência, a gente pode ter algum incentivo para fazer previdência privada, etc., e a BBSE está bem posicionada, sim, nesse setor, você pode ter alguma compressão ali de receita financeira, mas querendo ou não, ainda num patamar bem interessante, a questão aqui, risco retorno, por conta desse valuation, o risco retorno parece bem interessante para a BBseguridade. Clebão, o que você está olhando? Falando dela, isso aqui me chama a atenção, o papel vem testando já uma região muito importante, que é a casa dos 25,60, o mercado aí, algumas semanas aí, coisa de um mês atrás, ou nessa semana mesmo, ele veio testar aqui a mínima de 25,81. No curto prazo, eu vejo dois níveis assim, bem interessantes, que é o 25,50 do papel, BBseguridade, e depois tem ali o 23,12. Eu enxergo aí um desenho muito bacana no gráfico, se ele voltar ali no 23,12, assim, um nível de preço interessante para a compra, mas no curto prazo agora, no curto prazo, eu não vendo o papel, porque ele está testando aquela região dos 25,80, 25,60, muito importante, para a posição tomada no papel, que eu vejo, depois dessa alta, ele voltou um pouquinho, teve uma retração de 50%, e eu vejo que ele pode chegar naquela região ali, novamente, dos 31,32 reais, meu alvo é ali. Beleza, e partindo para a Cielo, Cielo, apesar de ser uma empresa interessante, tem um fluxo de caixa interessante, algumas linhas de receita que tem crescido bastante, como é o caso de antecipação de recebível, a gente está olhando aqui que a parte regulatória pode piorar um pouco, tirando a parte macro, que tem pegado ali para a Cielo, mas o que nos preocupa mais é as discussões mais evidentes ali, de regulação, isso aí pode prejudicar a margem de Cielo, a gestão é muito boa, mas de qualquer forma, a gente, por enquanto, fica neutro, fica fora do papel, ali, Ciel, 3, que é bom. Olha que impressionante que a Bovespa dá tantas oportunidades para a gente, que se você tiver antenado ali realmente nos papéis, você pega, até fazer um day trade, um swing, uma posição no papel, olha que desenho interessante naquela região que Cielo veio buscar os 3,84, e você está enxergando aqui nessa região, olha que teste maravilhoso da Cielo, região bacana de suporte, o mercado foi, voltou, foi, voltou, nessa região, então, essas oportunidades que o mercado dá, aqui realmente eu não passo vontade, é você se posicionar, está vendo quando ele veio buscar aquela região, a Cielo, vejo, enxergo o papel tomador, não vendo esse papel aí, em busca do quê? Estou aguardando bater 33,80 esse papel, eu vejo lá que realmente aquela região pode ter uma concentração maior de vendedores, acima do 34 pau, eu vejo que tem uma boa recuperação do papel, no curto prazo eu volto a vender esse papel, só se perder mesmo aquela região do 32,60, 32,40 que eu vendo o papel, não tenho por que vender, tem que observar um pouquinho o volume, esse papel no dia, no giro do papel, se tem um volume realmente que tem uma consistência, dessa alta que o mercado se apresenta, que vem se apresentando nos últimos dias, nas últimas semanas. Boa, a partir aqui para os últimos papéis, a gente está chegando na reta final do programa, Clabin, essa é uma pergunta bem interessante, Clabin que sofreu bastante, ele está perguntando aí quais as perspectivas, se o projeto Puma já está precificado, etc. Olha, Clabin chamou bastante atenção depois dessa queda, tudo bem que o setor ali, principalmente o setor de celulose, tem sofrido por conta dessa valorização recente do real e também preços de celulose lá fora, mas lembrando que a Clabin tem uma exposição bem interessante ao mercado interno, que de fato realmente a gente está sofrendo, mas a gente já vê alguma mudança de confiança ali, a parte de alimentos já mostrando alguma recuperação, lembrando que boa parte desse mercado interno da Clabin é relacionado ao setor de alimentos, então é um papel interessante, começa a entrar no radar, no nosso radar, na parte de fundamento pelo menos, a gente está olhando por conta de valuation, sempre Clabin foi uma empresa muito cara em termos de valuation e agora começa a atingir uns níveis mais razoáveis, então a gente está de olho sim, só vale lembrar que no curto prazo você vai ter essa questão do dólar num patamar mais baixo, você tem ainda preço da celulose resistente, ainda mostrando uma recuperação, você pode trazer um pouquinho de dor de cabeça no curto prazo, mas a gente está olhando médio e longo prazo Clabin, começa a ficar bem interessante sim, essa foi para o Caio que perguntou, Clabão, o que você está olhando em Clabin? Clabin vem de uma queda acentuada, né Kim? Vocês estão vendo no gráfico aí, vindo testar, chegando próximo de um nível muito importante que é o 15,50, fazendo o mínimo hoje, está praticamente na mínima do mercado agora, R$15,80, tem R$0,30 de queda para testar realmente esse 15,50, tá? Recuperação, no médio prazo, eu vejo nossa operação de R$16,70, R$16,60, no médio prazo, tá? Guarda bem esse número, R$16,60, R$16,70, o papel pode recuperar bem esse movimento, pelo menos uma correção até R$19,40, tá? Que é justo, é justo ali, é tranquilo, o mercado corrigir até R$19,44, que realmente ali eu enxergo o teste, se o papel pode vir a cair mais, tá? No curto agora, tá? Esse patamar entre o vendido aí não, tem que perder esse R$15,50 com volume, pelos candles que estão se apresentando, eu vejo que essa queda está sem volume, tá? É uma queda sem volume, isso pode ocasionar o quê? Acomodação de vendedor e o papel automaticamente assim, sai alguma parte de fundamento, uma notícia, uma recuperação do ativo, né? Tudo que você acrescentou aí também, o mercado volta, pode voltar gradativamente com o primeiro teste acima do quê? Na superação de R$16,70 para buscarmos aonde, Kleber? R$17,90, R$18,70 os níveis da Klabin e por final ali o teste mesmo do papel se realmente ele recupera essa queda que ele vem de onde ele está vindo aí ou, né? É uma recuperação sadia só acima de R$19,44. Beleza, rapidamente últimos dois papéis para a gente terminar de estar perguntando de entrar vendida em BR Foods, o Didi ou a Didi, enfim, em BR Foods a gente gosta, na verdade os fundamentos estão muito ruins para a BR Foods, tanto na parte de aumento de custo com os grãos, como o desempenho aqui domesticamente que tem sido muito fraco, o valuation ainda é alto, só chamarei o risco aqui para uma possível aquisição da Tyson Foods lá de fora, esse seria o risco, mas no geral em termos de fundamento a gente gosta e os fundamentos são ruins, então abrir uma venda ali, talvez faça sentido sim no fundamento Clebão. Bom, BR Foods, o gráfico por favor, tá, esse nível de preço aqui, R$44,68, é isso, né? É. Então, vocês podem ver que eu tinha já feito o estudo desse papel, ele perdeu aquela região dos R$44,96, então já até para um day trade, um swing, uma posição, já poderia até entrar vendido no rompimento desse número aí de R$44,96. Cleber, eu só tomo esse papel agora acima de R$45,10, ponto. Eu não fico comprado abaixo desse nível de R$44,96, não. E ele abaixo dessa região, eu posso até fazer uma projeção com Fibo aqui mesmo, viu pessoal? Ó, abaixo desse R$46,96, ele está testando agora o R$44,47, perdeu ele, vende mais. Boa. Perdeu o R$44,47, vende mais, tá? Vem daí agora, Clebão, você está aí numa faixa de gás, entre aspas, entre R$44,50, R$44,96, fazer giro no papel, acompanhe o volume financeiro, claro, isso é muito importante, mesmo mercado caindo, tem volume, como que grau de volume financeiro o mercado se apresenta aí no dia a dia, no giro, o que ele está girando no dia, tá? Perdeu R$44,47, vende mais. Perdeu bola, sai da compra, mergulho direto para R$42,50, eu estou arredondando, tá? R$42,48, R$42,50. Recuperação no curto prazo, acima de R$45,10 no curto prazo, ponto. Fechado, boa. Então aí, respondendo aqui as principais perguntas, pessoal, então a gente chegou agora no final do programa, espero que a gente tenha ajudado ali, tanto na parte técnica como na parte de fundamento, a gente tenta responder o máximo de perguntas, lembrando que toda terça e quinta a gente tem batalha do século para justamente tentar ajudar ali com as análises tanto no fundamento quanto no gráfico, então a gente vai se vendo aí ao longo da programação da InfoMoney, espero que vocês tenham gostado do programa e valeu, valeu, Clebão. Eu já agradeço, obrigado mais uma vez. Pessoal, forte abraço. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.